Homem baleado em Cambé, policiais militares e socorristas do SEAT acionados por volta das 6h10 de ontem atendendo uma vítima de vários disparos de arma de fogo, lá na rua Campos Salles, Jardim Santa Helena, na vizinha cidade de Cambé. No local localizaram Evandro Souza de Oliveira, 28 anos, com 4 tiros pelo corpo, esses na cabeça, região frontal, na coxa, onde teve fratura exposta no braço e no peito. Gente, entrei em contato agora com a Santa Casa de Cambé, o rapaz permanece internado, só que o seu estado inspira cuidados, é muito grave. Portanto, olha só, 4 tiros pelo corpo, sendo esses na cabeça, região frontal, na coxa, onde teve fratura exposta no braço e no peito. Segundo os socorristas, devido o fato de ser muito perto, a 500 metros da Santa Casa, viatura, rapidamente, nem médicos chamaram. Era muito grave o estado aí desse rapaz, o Evandro Souza de Oliveira, 28 anos. Esse rapaz tem várias passagens pela polícia, segundo os PMs, já sabem quem seriam os autores desta tentativa. Teriam fugido os autores num Santana da cor marrom.